Boa tarde, tudo bem com vocês? Tô aqui para mais um vídeo, né? Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando mais um pouco das minhas plantas, tá? Aqui para vocês, espero que vocês gostem, se vocês puderem curtir, me seguir, compartilhar o vídeo, fico agradecida, tá bom? Bom, aqui, né, começando por aqui, eu tenho essa samambaia aqui, ó, tá vendo? Ela tá apontada num pote de plástico, né? Um pote de plástico, tá? Ela precisa, ó, isso aqui, ó, é muito bom limpar, tirar, ó, ela tá com bastante broto, tá? Inclusive, né, ela até tá enraizando, ó, se vocês verem aqui, ó, ela tá até enraizando em outro lugar, né? Ó, tá vendo? Aqui eu tenho uma jiboia, aqui eu tenho a lambarida verde, ó, Tá vendo? Tem da roxinha, essa aqui é da verde, ó, pra falar a verdade, eu nem sei como eu tenho ela, viu? Ó, eu tenho bastante da roxinha, mas da verde, né? Ó, aqui, olha, olha essa bonitinha, ó, tá no mesmo vaso, Tô deixando aqui, ó, aqui, eu acho que tava até saindo um broto novo, ah, tá saindo um broto novo aqui, ó, Cadê? Aqui, ó, tá saindo um brotinho novo dessa, que é essa aqui, ó, é a costela de Adão, tá? Aqui, ó, tem uma dracena, ó, tem uma dracena, preciso limpar ela, aqui eu tenho um filodreno, ó, Eu coloquei uma estaca pra subir, mas ele já grudou ali na parede, ó, olha que folha bonita, ó, Aqui tá pegando sol, daí ele tá assim, né, meio fidiadinho, mas é porque tá pegando sol nessa área, né? Vamos ver o mais que eu tenho aqui, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um cigônio, aqui tem uma mudinha de avenca, ó, uma mudinha de avenca. Ela seca e depois ela brota de novo. Aqui eu tenho outra samambaia, ó, essa samambaia aqui é do mato. Tenho caninha do brejo. A caninha do brejo é bom pra fazer o rim, né? Aqui eu tenho o liro da paz. Olha o liro. Tá vendo? Tem o liro, tem bastante muda de liro, tem que tirar ela daqui. Né, eu tenho que fazer umas mudanças, tiver um tempo eu vou fazer umas mudanças. Mas, ó, o liro da paz, eu achei ele no lixão, gente. Tava, já tava praticamente morto, né? Daí eu coloquei água, deixei água três dias, né? E deixei lá. Aqui eu tenho um himbisco. Vamos pra cá. Aqui eu tenho o magro enema. Aqui eu tenho mais o cigônio. Inclusive, eu tenho que dar uma limpada nele, tem bastante folha amarelinha, ó. Tá? Vamos chegando pra trás. Aqui, deixa eu ver. Vamos ver o que que eu tenho aqui. Aqui é um pé de abacate. É um pé de abacate. Não tem que tirar daqui que tá pegando sol. Eu tenho que replantar ele em algum lugar. Aqui eu tenho o meu alfinete, né? Que também, bastante gente chama de espargo. Gente, eu comprei uma mudinha dele, paguei R$ 1,5. Olha só. Você já tem o meu alfinete. E aí E aí E aí